Olá Leliznas, eu sou o Itano Sardê e sejam bem-vindos a mais um vídeo Jogo! Recentemente os alunos do Colégio Bessa em Benguela resolveram fazer um Vox Pop que é o Vox Populi, onde os populares de lá, daquele colégio estavam a fazer um levantamento para saber quem são ou não os mais bonitos daquele recinto e o resultado foi uma coisa incrível e vai nos dar conta de uma coisa, que o cupido lá em Benguela também é um bocado incompetente não sou o presidente aqui dessa placa mas agora nós vamos aqui entender exatamente o que foi esse Vox Populi que eles fizeram então vai descer no bocadilha, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo Jogo! Então sem mais delonga, vamos já ver como é que foi esse vídeo, como é que eles fizeram, o que é que eles falaram agora nós podemos perceber exatamente o que é que aconteceu nesse vídeo Bom dia colega! Bom dia! Como é que te chamas? Minha deus da senhora Ahn... qual é o rapaz mais bonito da escola? Calma! Eu posso falar dos? Sim! O William da minha turma e o Alfredo da décima primeira Olá de novo Alfredo Olá! Ahn... agora eu queria saber quanto é que das a Nadiaza de 0 a 10? Nove! Olá de novo William! Bom dia! Ahn... de 0 a 10 quanto é que das a Nadiaza? Nove! Bom dia colega! Bom dia colega! Como é que te chamas? Canivete colega! Ahn... qual é a rapariga mais bonita da escola? É a Cailani Gonçalves! Cailani Gonçalves! Como é que te chamas? Cailani! Ahn... de 0 a 10 quanto é que das ao Canivete? Ahn... de 0 a 10 quanto é que das a Manuela? Bom dia! Como é que te chamas? Manuela da Costa! Ahn... para ti qual é o rapaz mais bonito da escola? O David Barros! Bom dia colega! Bom dia! Como é que te chamas? David! Ahn... de 0 a 10 quanto é que das a Nadiaza? Dez! Bom dia! Como é que te chamas? Dio! Ahn... qual é a rapariga mais bonita do colégio? A Nadia! 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 Bom dia colega! Bom dia colega! Como é que te chamas? É Jane! Ahn... qual é o rapaz mais bonito da escola? Na minha opinião é que a escola não tem rapaz bonito! Ahn... para ti qual é a rapariga mais bonita do colégio? A Ediana é mentirosa! A Ediana é mentirosa! A Ediana é mentirosa! Tem-se miúdos bonitos! Pausados! Suegados! Principalmente aquele David! Aquele David com certeza está a fazer muita confusão no colégio Bessa! Tem que prestar muita atenção no David! David é problemático! Mas falando assim de nível mais adolescentes que são os nossos miúdos que apareceram aí... Tipo... se o cupido trabalhar mesmo bem, fazer mesmo bem o emparelhamento... Ele consegue meter todo mundo a namorar exatamente com quem ele tem interesse! É só o cupido trabalhar bem! É só não ser competente como certas pessoas aqui em Angola! Que ele consegue sim fazer com que isso dê muito certo! Porque uma coisa é bem verdade! Quando se está no ensino médio... No ensino médio todo mundo já sabe que aquela guerra da humanidade... Ensino médio é um descontrole total! Mas se alguém por acaso terminou ou durante o ensino médio teve a namorar... É mentira! Esse gajo aí vai ser um fruto muito produtivo para a sociedade! Eu posso garantir isso! Todos os restos das pessoas que não namoraram no ensino médio têm muitas dificuldades de relacionamento... Hoje nas suas atividades laborais! Isso é um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Etiano Sardinha! Que pode lhe comprovar que 100% das pessoas que não namoraram no ensino médio... Hoje têm uma vida amorosa frustrada! Eu posso garantir isso! Mas é muito bom ver como é que os nossos miúdos hoje... Conseguem olhar para os seus colegas e falar... Não! Essa aqui é bonita! Essa aqui sim senhora! Essa aqui é isso! Ninguém deu notas menos que 9! Todo mundo deu 9, 10 até 9,75! Ali saiu! E sinceramente para mim é com certeza muito engraçado! Vê como é que os miúdos estão a crescer! Vê como é que os miúdos estão a crescer! Vê como é que os miúdos estão a crescer! E o engraçado é que esse vídeo viralizou de tal forma que já chegou até no Brasil! Só para vocês terem uma noção disso! E para quem não sabe! Também esse colégio fica em Benguela! Colégio Cessá! Eu tinha falado colégio Bessa em algum momento! Né? Mas o nome do colégio é Colégio Cessá! E o Colégio Cessá fica em Benguela! Terra de Batista Miranda! Terra de Tinacalamba! Com certeza sabemos que Batista Miranda não estudou no Colégio Cessá! Porque a nota dele seria menos 5! Então sabemos! Provavelmente a Tina deverá ter estudado lá no Colégio Cessá! E falando na Tina eu quero saber! Você já votaste! Não se espera! Esse vídeo está aí ao ar na quinta-feira! Não tenho a certeza se realmente a Tina entrou! Se a Tina entrou estamos de parabéns! Muito obrigado a todo mundo que votou! Se a Tina não entrou! Se a Tina não entrou! É exatamente isso! Só para dizer mesmo que os nossos miúdos estão bons! Estão a gostar do comportamento! Estão a servir justos! E é uma coisa básica! Se você está nesse vídeo! Se você está nesse vídeo! Conseguiste reconhecer alguma tua colega que você conhece! vai lá falar com ela! Não maia! Você se maia! Vai perder o que quiser! Não perca o que quiser do manzer! Vai! Fala com ela! Lhe convida para sair! Vão para o cinema! Vão fazer qualquer coisa! Vão para a praia! E conversem! Namorem! Não fiquem! Tipo os outros aqui! Que só fica! Se olhar! Se piscam! Não fazem! Namorem! Se você também na tua escola! Não estão a fazer esse vídeo! Seja você mesmo! Faça você o vídeo! Não maia! Estão a perder em boa! Moito puto! Jogo! Esse foi mais um vídeo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não esqueça! Deixe um botão da tela! Inscreva-se no canal! Deixe o teu like! Compartilhe esse vídeo! Lá mais amigos aqui para se inscreverem no canal! E ativa ali o sino das notificações! É uma coisa rapidinha! Básica! Que você vai fazer rápido! Em menos de 3 segundos! Você consegue fazer isso! Sem antes conseguir meter a língua no seu da boca! É um desafio! Faz! Tenta! E agora eu vou fazer uma coisa que você nem sequer vai acreditar! Através da respiração! Assiste esse vídeo que está aqui! Vai me molhar com o dedo com o cursor! Nós nos vemos no próximo vídeo! Fiquem bem! Porque eu BASEI! Perdeste o jogo! Atenção! Vamos lá! Vamos lá! Fiquem bem! Amém.